Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, espero que meu microfone não caia, que ele tá caindo. É o seguinte galera, daqui a 1 minuto e 40 segundos vamos descobrir qual é o jogo de hoje gratuito da Epic Games e ela deu nas últimas 24 horas o Metro 2033 Redux. Se você pegou, pegou. Se não pegou, já era porque faltou um minuto pra ela tirar do ar. Não sei se aqui vai ser automático. Mas é o seguinte, vou explicar nesse 1 minuto aqui. Você fala, ah, mas eu não tenho um PC. Não tem problema cara, entra no site da Epic Games, cria sua conta lá, beleza? E aí todo jogo novo que sair a partir de hoje, começa agora, vai sair um novo, não sabemos qual vai ser, mas vai sair um novo. Já baixa pra sua conta, você vai botar na sua biblioteca, olha. Eu tenho um monte aqui na biblioteca. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, um minutinho dá pra mostrar. Aqui ó, tem um monte, não quer dizer que eu gosto desses jogos todos, não quer dizer que eu joguei todos. Joguei alguns realmente, alguns eu estalo, desestalo, vejo como é que é se eu gostei. Mas tá aqui, eu tenho, olha. O dia que eu quiser jogar, tá aqui, é meu. Porque eles estão dando jogos. Então aproveita esse final de ano, que eles estão dando vários jogos. E não esquece de baixar gratuitamente. Vai lá, cria sua conta e baixa. Olha, enquanto isso, não esquece do seguinte, quando não aparece um jogo novo. Já deixa o like aqui. Compartilha com os amigos, manda no grupo do colégio, do WhatsApp aí, manda no grupo da galera, manda no grupo da família, pro avô, pro tio, manda pra todo mundo. Compartilha no Twitter e me siga nas redes sociais. Vamos lá galera, 22 segundos pra nós sabermos qual é. Eu já baixei esse aqui, só pra confirmar se eu baixei realmente. Eu já baixei, adquiri, tá lá. Eu peguei ontem sim, sim, mas tem no vídeo que eu tô pegando, se não me engano também. 11 segundos, vamos descobrir, hein. Vamos lá, vamos descobrir qual é o novo jogo de hoje. Será que é automático? Eu tenho que dar um refresh aqui, eu dou um refresh, não tem problema. Vamos lá, 2, 1. Virou, virou. Trópico 5 galera, Trópico 5. Olha, se você gosta desse jogo, desse tipo de jogo, jogo de simulação, é isso? Vamos ver como é que é esse jogo aqui, se eu não me engano é isso. Jogo de simulação, vou deixar o som aqui, nada. Essa é isso mesmo. É isso aí galera, é um jogo de simulação. É um simulador, eu me amarro. E você vai crescer. Pô cara, que maneiro. O problema desse jogo é que você gasta muito tempo. Trópico 5. Eu acho que ele tava na minha lista, na Steam, mas agora é grátis. Viu, cara. Vamos obter? Galera, vamos obter esse jogo. Eu gostei demais. Mas ele parece ser um triple A, eu não sei. Mas assim, eu acho maneiro o jogo. Vamos pegar, porque daqui a pouco começa muita gente a pegar e aí já viu. Pronto, muito bem. Galera, me siga nas redes sociais. Não esquece... Deixa eu continuar a dar o play aqui. Não esquece... Ah lá. Pronto pra estar, está agora. Não, agora não. Não esquece muito nas redes sociais. Me segue no Instagram que eu tô mandando algumas... Fazendo alguns stories lá bem informativos. Algumas dicas, inclusive, de filmes, de séries que eu tenho visto aí. Então, não esquece de me seguir no Instagram. Muito importante também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Eu fui... E aí Sei que a vida que faz melhorar. E aí Legenda Adriana Zanotto